Qual é a última regra? Lógico que eu vou dar uma alfinetada. Nem tudo que é ácido trata. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Pois é. Progressiva como tratamento. Selagem como tratamento. Botox, enzimática, orgânica. Coloca esses nomezinhos lindos, bonitos, que dão a impressão de tratamento. Poxa, é uma orgânica. O que é orgânico? Orgânico é uma maçã, esse eu não como. Mas tem a maçã orgânica. Que a maçã orgânica é a maçã que não tem agrotóxico, que foi cultivada no fundo da casa de uma senhorinha que tem todo o cuidado. Isso que é orgânico. Eu nunca pensei que a gente teria um mundo em que chamaria a maçã de orgânica. Por que não existe maçã inorgânica? Todas as frutas são orgânicas. Mas num mundo em que a gente tem que chamar de orgânico para poder dizer que não tem agrotóxico, é esse mundo que a gente vive. E quando você tem uma progressiva que faz mal, mas chama de uma progressiva orgânica, dá a impressão de que, meu Deus, então essa é maravilhosa. Essa é de Deus, essa não faz mal. Então vamos chamar de progressiva inorgânica. Por ela conter carbono, ela vai ser chamada de orgânica. E ela contém carbônica. Então todas as progressivas, todos os ácidos, todos os aldeídos, eles são orgânicos. Por que contém carbono? Tudo que contém carbono. Química orgânica, pele é orgânica porque tem o metal, tem a madeira e tem o que é orgânico. Os seres vivos são orgânicos. Bom, mas aí a gente vai para uma outra aula de química para poder explicar mais um pouco sobre isso. Mas nem tudo que é ácido, trata. Ácido queima. Ácido sulfúrico, queima. Suco de limão, queima. Progressiva, queima. Então não trata. E você precisa estar preparado. Então eu estou te preparando aqui, você que está chegando agora, que ainda não me conhece direito. Está chegando agora e eu preciso primeiro entregar para você muito valor. Eu preciso fazer você entender que o que eu falo faz sentido, que eu tenho base e que eu tenho conhecimento de causa. Para quando eu falar de algo que talvez te ataque ou que te ofenda, ou que você não goste, você pelo menos ter o ar da dúvida. Será que o que ele está falando é de verdade? Porque ele me entregou tanto, ele me explicou tão bem até aqui, faz todo sentido o que ele falou até aqui. Então eu vou dar um voto de confiança e vou parar para escutar sobre quando ele falava da progressiva. Então, sete regras. Sete regras da colorimetria. Quais são? Tinta não clareia tinta. Tonalizante não cobre brancos. Coloração só clareia até quatro tons. Fundo de clareamento é uma cor que interfere no resultado. Coloração não clareia fundo de clareamento. Não aplique shampoo após uma coloração ou tonalização. E nem tudo que é ácido trata. Eu podia apresentar para você vinte. Eu já cheguei a listar vinte e sete regras da colorimetria. Já apresentei aqui hoje sete. Depois, durante todas as outras aulas, eu vou te apresentando novas. Pergunta aqui da Salão Transformation. Olha só que chique. Se aplicar 5.9 da sua coloração vai ficar verde como reflexo? Não vai ficar verde. Mas o verde do reflexo, ele neutraliza o fundo de clareamento. Porque eu balanceei. Embora o fundo de pigmento seja verde, você vai ter como reflexo o reforço do nove, que é mais verde. Não é para revelar verde. É para esconder todo o vermelho. Porque se o fundo de pigmento ainda não for suficiente, você tem o reforço do 5 ponto verde, que é o 5.9, para apagar com todo o vermelho. Mas o balanceamento da cor que eu fiz nunca vai ser para revelar o verde. Mesmo que você aplique no branco. Beijo para quem é de beijo. E abraço para quem é de abraço. Fui. E abraço para quem é de beijo.